Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 322 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos analisar a categoria até 77 quilos do UFC que afunilou com os últimos resultados já sabemos mais ou menos a direção do vento e é possível que aconteça alguma coisa inesperada mas temos casamentos muito interessantes nesse restante aí de 2022 e para debater isso temos o time caseiro completo começando por ele o rei do Instagram aquele que não acerta um post no Instagram do sexto round Lucas Carrano como vai querido fala Renato André amigo sexto round tudo bem cara tudo bem fim de semana aí de de trabalho de cobertura fiquei feliz vai ter que o Minotauri comentar na ESPN né Carrano não acerta não pô então eu até comentei que o pessoal tá ligeiro também cara pô foi foi o publicador do 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 Facebook no navegador ele não mostra a prévia publicador não ele não mostra a prévia do pervil e aí quando eu fui revisar não porque obviamente como eu sei que eu tenho um problema grave com de atenção eu sei vou revisar é quando eu fui revisar no no Instagram no celular para clicar e ver se tava tudo certo e tal eu vi que tava o ar em vez do orbe ele eu falei pô cara deixa eu mudar isso aqui 40 segundos o nego já vê o pessoal é bom que a galera tá ligada já já fica já tá todo mundo aí firme e forte na missão e me ajuda também a ir revisando os post das cagadas que eu faço constantemente e Carrano é tão maravilhoso que ele transformou erros diários em assim trabalho conjunto e engajamento é brincadeira né cara maravilhoso André abraço para você nosso galã de Niterói como estão as coisas a vida filosofia o que que você tá pensando aí para o longo prazo cara tudo bem galera boa de luta ligado aqui no sexto round Renato Carrano tudo tranquilo uma manhã agradável aqui na minha prazível Niterói depois do fim de semana né a gente pode descansar espero que todo mundo tenha passado uma boa Páscoa né com sua com suas famílias enfim vamos vamos comentar esse fim de semana né cara que rolou de de UFC tivemos o nosso grandioso Lula Molusco do Ramadã né Belal Mohamed vencendo Vicente Luque reconhecível Luque enfim vamos vamos que essa resenha tem pano pra manga e a categoria tá boa né 77 quilos tá o negócio tá ficando bom meu Belal é gigante né é um dos meus lutadores favoritos aí na verdade não né de quem o Belal Mohamed é lutador favorito pessoal chamando da versão moderna do John fit né que é tipo ele lutando é a cura para insônia né meio insuportável eficiente tá vencendo aí o Belal Mohamed inclusive tem uma das maiores séries em desvencibilidade da categoria desde o Geoff Neal a uma duas três quatro cinco seis sete vitórias e um no contas é difícil vencer né André é uma é mas peraí mas vamos lá dali de vitória mesmo é vitória vitória mesmo importante vamos lá Vicente Luque beleza isso Demi Amaias, Stephen Thompson e Vicente Luque em sequência são essas três vitórias o único lutador que tem duas vitórias sobre top 10 entre os top 10 tirando o Camaruzma se você pegar o top 10 inteiro ele é o único lutador que tem mais de uma vitória sobre os caras que estão atualmente no top 10 na categoria ele tem duas o Durinho tem uma o Colby Colby então tem só uma é se você pegar a lista inteira aí só dá uma para cada um eu ver eu tava no Twitter aqui agora acabei de ver essa estatística da ESPN americano. Pô vocês não deixam molhar o bico né eu tava começando a falar aqui os dois já vieram com Ah é o Faustinho e o Datena né. Porra brincadeira né cara difícil difícil então é essas três últimas vitórias sim são de peso na carreira do do Mohamed né o Demi Amaias que já tava mais pro final da carreira mas são uma vitória importante o Stephen Thompson também já apontando pro fim de carreira mas é o nome de peso e o Vicente Luque que esse sim tá no auge da carreira não se apresentou bem a gente vai falar sobre isso esse sim tá no auge os outros dois já estavam ali apontando para um fim e assim todas essas né na decisão o cara tem 21 vitórias são 16 decisões quatro nocautos uma finalização é eficiente é eficiente é um jogo vistoso não é cara esse cara assim por mais que ele se aproxime cada vez mais do topo já tá no topo cada vez mais da primeira posição lá é um cara que para ter apelo para lutar pelo cinturão vai ter que remar muito cara ele vai ter que bater no top contender aí para para poder chegar para lutar o cinturão senão vai ficar para trás é se você aumentar um pouco recorte né desde a derrota para o Vicente em 2016 são quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze vitórias um no contas e a derrota para o Geoff Neal é assim é inquestionável a eficiência do Belal Mohamed mas de novo né em relação a carisma em relação a carisma que eu digo não é só o falatório tá é jeito tudo mais e o carisma esportivo né porque existe o carisma esportivo tem cara que não fala uma palavra mas dentro do octógono é aquele cara que entretém não é o caso do Belal Mohamed ele tem carisma em nada em lugar nenhum até o até o apelido dele é ruim que é lembre o nome horrível né mas forte minor que aquela banda do que tem a última memória mas assim ô Carrano faz o que com esse cara né ele ele foi esperto pós luta de desafiar o Kobe Covington que é a mais popular é o número dois do ranking e disse o seguinte ele ele tuitou o seguinte hoje ó oi Dana White eu estou pronto no dia cinco de julho não eu estou pronto em julho para uma luta de cinco rounds com o Kobe ou o Hanset Kimaev o que que ele está querendo dizer se essa negociação não fechar se o Kobe Covington não topar o Hanset tiver alguma lesão ele está pronto para enfrentar qualquer um dos dois já em julho disponível tá sendo malandro e tal mas ele vai sobrar ainda que ele é muito muito eficiente ele vai sobrar né porque o Belal Mohamed não vende pay-per-view nem para a família dele ah não isso aí não tem a menor dúvida eu e outra coisa que eu acho que é importante também né ele tá fugindo da da luta contra o Durinho que parece mais provável né o o Hanset Kimaev tá com cara de que ou vai pegar o Kobe mesmo se essa luta eventualmente sair do papel ou vão tentar fazer uma luta que seja é difícil pensar nele pegando um cara que é anti-hype né é ou ou de repente o Hanset Kimaev pode ser o reserva da luta pelo cinturão ou esperar o vencedor da luta do cinturão ou pegar o Kobe Covington é difícil imaginar será que eu sei uma luta que não vende para ele sabe assim não sei cara o Belal estava falando aí eu até achei engraçado o único passo atrás o único passo atrás que o Chimev vai dar vai ser se for para pegar o mais Vidal da vida só sim mas isso é porque é uma luta que tem que tem hype que é é Nate Diaz tem fama e tal que é justamente o que o Belal ele não tem não tem nenhum dos dois né cara acho acho difícil uma coisa engraçada Renato quando você falava eu pensei que o Belal Mohamed se bobi ele é mais famoso no Brasil que o nome dele é sinônimo de pipiu do que em qualquer outro lugar sabe do que nos Estados Unidos do que nos outros lugares é é é curioso esse caso do do carisma entre aspas do cara que vem simplesmente disso num lugar mas ele já ele já previu isso né tanto que ele botou o apelido remember the name né para se lembrarem desse nome não dá para esquecer esse nome não dá para esquecer mas o André deixa eu fazer uma pergunta é de novo tá vencendo né será que ele não vai ser o novo John Fitt ele já na teoria pode ser porque o John Fitt foi o número 3 número 2 da categoria por um tempo disputou o cinturão né disputou o cinturão mas será que ele não é o novo Jorge Sampierre André ah não 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 tá com essa não tá com essa com essa moral toda não acho que assim é um cara bom e eficiente mas não dá para a gente comparar com as habilidades do do John Fittierre né se ele tivesse 25 anos hoje talvez eu falasse olha cara esse cara pode se tornar um dia sim cara porque tem mas muito novo tem muita margem ainda para crescer atropelando todo mundo desse jeito mas já é um cara de 33 anos e faz 34 agora em julho 9 de julho é eu acho que daqui para frente é ninguém ali na frente dá jogo para ele bateu no teto eu acho que bateu no teto sim acho que bateu no teto é bom mas assim o Carrano tem outra coisa também né aquele qual é que é o personagem do Mortal Kombat que suga a alma do é o Shang Tsung do coreano eu até fiz essa referência no meu exemplo se você assistisse as minhas não assistiu não eu sei que você não assistiu por isso que eu tô falando é lógico você tem tava assistindo bem nerd ele mas o Shang Tsung será que não é o caso do Belal Mohamed que pô eu acho que é o maior maior feedback que eu recebia pô o que aconteceu com o Vicente Luque o cara não apareceu não lutou nada tava mal pô será que ele comeu uma feijoada antes do luto será que tá com problema na família não dormiu direito tomou uma garrafa de vinho que nem um borrachinha né porque mas assim não é o Belal Mohamed que faz adversário o Wonder Boy também não viu a cor da bola lutou mal demais com o Belal o Demi Amaya também será que não é o Belal que força os adversários dele a não terem jogo a ficarem travados cara então você citou isso uma vez é o John Denner que falava que o pior adversário é aquele que não quer lutar né é difícil pois é você viu que o Luke tentava acertar ele ele ficava correndo que nem um maluco é e isso assim realmente é muito difícil dá para notar eu até comentei na resenha pós luta que o Belal Mohamed tava movimentando muito lateralmente que é uma coisa que via de regra dificulta um pouquinho a vida do do Vicente Luque e mostra e aí também a gente tem que dar o mérito para o cara e isso também fiz questão de tentar equilibrar um pouco não ficar só focando na ruindade da apresentação do Luke que foi muito abaixo da média que ele tem então dá para a gente dizer que foi uma noite muito ruim dele né foram sete oito boas atuações seguidas e essa que destoou completamente não dá para dizer que a regra que o cara é ruim que ele não presta né a gente viu uma noite dele que realmente não tava funcionando nada mas ele tem uma é algo que complica um pouco o Belal tava movimentando muito lateralmente você gosta tu gosta ou só de baixo para cima esquerda direita já tá já fala e já se acusa já e aí o cara é nada a ponto de gostar do Belal e aí fez pô eu leio pai é foda fica igual um pinto copo que não dá não né o o Belal Mohamed movimentando lateral ele movimentando lateralmente dificultou muito para o Vicente Luque e deu o centro do octógrafo para ele cara falou pode ficar aí me caçando e o Vicente não achava o cara ele tentava 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 pouquinho sucesso que ele foi no terceiro round saca no primeiro no segundo no quarto e no quinto assim não achava e pior sofrendo muito com o contra-golpe curioso isso né o Vicente sofrer com o contra-golpe do adversário e por último e não menos importante as quedas no momento providencial e o Vicente por mais que ele tenha defendido uma ou outra muito com a ajuda da grade a maioria das defesas de queda dele foram realmente usando a grade para se apoiar e aí sim construindo a saída eventualmente ele acabou cedendo e indo para o chão eu acho que tem assim claro a noite ruim do Vicente citei bastante falei antes repito agora mas não dá para negar que o Belal Mohamed tem feito lutas consistentemente assim muito focadas no ponto fraco ou no caminho de menor esforço do adversário é o processo de George St. Pierreização Greg Jacksonização cara é o Greg Jacksonização sim sim André eu queria saber de você sobre o Luke cara o que aconteceu o Luke realmente é o útil agradável estava mal e o adversário trouxe o pior dele porque agora o Luke ele era o quinto né ele vai perder a posição para o Belal ele vai virar o sexto na verdade ele vai virar o sétimo porque ele vai ser o sexto o Wonderboy que já venceu ele vai estar atrás não né ele vai perder duas posições vai ficar ali com o Majidal com o Sean Brady com o Neil Magny que já está casado com o Rakimonovi é aquela notícia péssima para o Luke será que o Luke também bateu no teto ou o caso do Luke é diferente porque ele tem 30 anos só faz 31 no final de novembro foi um casamento que não colou ainda dá para sonhar cara então eu acho que a situação do Luke a gente tem que pegar todos esses pontos aí colocar no caldeirão e misturar para a gente tentar tirar uma receita uma resposta disso vamos lá claro perdeu para o Muhammad foi um lutador melhor mas assim se você olhar para baixo as três últimas lutas que ele perdeu no UFC foram justamente para caras que lutam de forma não vou falar de forma parecida mas são caras que não vão para o embate para sair na porrada de frente contigo que é bom para o Luke isso é bom para o Luke você acha que o Luke é o tipo de lutado pelo menos hoje né não sei se com o tempo dá para ajustar isso que precisa do casamento porque assim se você olhar para o topo da tabela além do Belal Mohamed pô o Durin ele não vai lutar mas Covington é grappler Ujman é grappler Hansel Kimaev é grappler é má notícia? não sei porque ele lutou com o Tyron Woodley venceu tudo bem final de carreira mas era um grappler né lutou contra o Michael Kiesa e venceu Kiesa pô é um grappler também então assim não sei não sei porque no chão ele também ele se garante no chão eu acho que a tônica aí dessa situação que você falou por exemplo ele perdeu para o Leon Edwards para o Stephen Thompson e para o Belal Mohamed que são caras que esperam mais são caras que gostam de jogar no contra-ataque e trabalham bem em pé você vê não tem nenhum grappler o Belal tudo bem é um cara bem misturado mas o Stephen e o Edwards são strikers e ele acabou perdendo na bola para os caras por conta do jogo não casar o Vicente Luke luta melhor com caras que vão para cima para sair na mão quanto a timing foi assim essa luta foi péssima dele perder era um momento chave da carreira para ele respondendo a segunda parte da sua pergunta ali em caso de vitória ele ia ficar muito bem posicionado melhor posicionado do que o Belal ficou com a vitória sobre ele porque é um cara que vinha apesar de não vir com essa quantidade de vitórias seguidas que o Belal vem ele perdeu no meio do caminho para o Thompson repito e não venceu nem caras tão expressivos assim na categoria estamos falando de Nico Price Randy Brown Woodley fim de carreira depois do Chiesa teria vencido o Belal mas é um cara que entrega muito nas suas lutas carisma dentro do Octolum violento né exato que é o caso do Poiton por exemplo do Velasquez da vida né então é um cara que entrega quando está lá dentro um cara que gosta de lutar que sai na mão e sangra e volta e fala bem espanhol fala bem inglês fala português enfim é um cara que entrega ali dentro essa derrota foi péssima para a carreira dele se coloca em uma posição ruim dentro do ranking não tem um apelo para pegar um medalhão para voltar eu acho que assim ele tem chance de mais uma corrida ao cinturão sim ele tem só 30 anos de idade mas se coloca em uma posição cara que ele vai pegar porra só pedreira vai pegar tipo vencedor de Michel Pereira com o Ponzi Nibio vai pegar um Sean Brady da vida como o Carrano sugeriu vai pegar um o Hakimanovi em caso de vitória sobre o o Neil Magni então assim não vai ter vida fácil o o o o Ligio Gliang é vai pegar uns caras ele vai ter que fazer mais umas 3 ou 4 lutas para chegar ali perto de uma disputa de cinturão de novo entendeu diferente de um cara que estava no meio de tabela ali no mais vidal da vida que se vence mais uma de repente já está um cinturão de novo mais duas enfim é muita gente falando ah caso o Lu com mais vidal aí tem o desbalanço comercial né não vai não vai não gastaria essa retinha final do mais vidal com uma luta com o Luke de forma nenhuma o mais vidal entrou numa zona ali da categoria da empresa que ele tem um asteriscozinho do lado ele está no mesmo lugar ali de perdão de Nate Diaz do próprio Nick Diaz do Conor McGregor do Cerrone são caras que não lutam em vão assim para servir como escada né e é difícil achar luta para esses caras inclusive mas é posição do Luke complica complica assim se vai ser campeão ainda pode ser mas ficou ruim para ele o Carrano e assim e belar o durinho né que é a luta dos seus sonhos né do público brasileiro o pessoal empolvorosa com esse casamento parece que é isso mesmo né Carrano não tem muito para onde correr a não ser que não feche Kobe Covington e Hansen que você fez uma resenha na última sexta-feira apontando que não há outra opção para o Kobe Covington qualquer coisa a estratégia de esperar sentado ou pegar um cara vindo de derrota figurão para ele não funciona mais o cenário não proporciona mais isso se não pegar o Hansen que Maev o Kobe o Covington estará em banho-maria estará num limbo né numa geladeira e assim para o Belal Mohamed ou esperar sentado de repente o perdedor de Usman e Leon Edwards para evitar o Durinho mas faz sentido isso porque se ele luta com o Durinho e vence o Durinho rapaz não tem ninguém na frente dele depois do da disputa do cinturão e do desafiante número um certo? ele estaria lutando contra um cara que está à frente dele no ranking que está em quarto lugar provavelmente vai permanecer é provável que o Belal vá para a quinta posição eu acho que é a luta que faz sentido e que está disponível mais do que isso é o que vai dar para fazer eu não acho que o Covington vá querer até citei isso também na resenha não acho que o Colby vai querer lutar contra o Belal Mohamed por conta disso é um cara que pois é entre o Belal e o Hansard que o Maiev pô pelo menos o Hansard tem 4 milhões de seguidores te leva para algum lugar tá dinheiro e assim e te leva para algum lugar a grande questão do Covington também que eu acho é o seguinte ele não tem luta que leva ele a lugar nenhum ele tem dois modos operando ou ele pega uma luta que comercialmente é grande ou uma luta que leva ele a algum lugar muito claro não tem outra luta que faça isso para ele nesse momento qualquer luta que ele fizer ou é um passo atrás relativamente grande porque ele acabou de se consolidar de novo como o número 1 da categoria tá lá parado com essa posição no ranking há muito tempo inclusive ou e o Hamza marca as duas caixinhas ele é famoso é popular vem no hype fodido e tem além de tudo essa questão de garantir um title shot que seria algo que ele não conseguiria por vias normais lutando contra qualquer outro adversário pelo lado do Belal é cara ou é o durinho ou não tem também outra luta boa ou ele vai ter que olhar para trás muito provavelmente ou então ficar esperando você olha para trás quando o Belal está próximo não ele olha para trás ao contrário o Belal se ele não lutar contra o Durinho por agora a outra alternativa dele seria acho que essa que você citou o perdedor da disputa de cinturão mas cara vai demorar a gente não sabe nem quando vai ser ainda não tem nem data a gente sabe mas não tem data e aí assim vai ser no final do ano dezembro pô não dá né irmão muito tempo André eu ia te passar essa pergunta de o Durinho contra o Belal Mohamed tem favorito acho que é uma boa porque assim o Belal Mohamed a gente já falou que ele é eficiente mas ele é muito forte para essa categoria também é também e o Durinho também né é um monstrinho eu acho que na força os dois se equivalem né eu acho que o Durinho favorito cara eu acho sim acho que tem poder nas mãos em pé é um cara que o Belal se for botar para baixo vai ter que botar as barbas de molho né porque a gente sabe do potencial do Durinho não vai ficar chovendo aqui no molhado agora assim para a construção de um possível contender inclusive pelo timing eu acho que essas duas lutas são as melhores lutas a se fazer o Durinho contra o Mohamed e o Kimaev contra o Colby por que? você imagina você tem o Edwards e o Camaro Osman certo? se o Camaro perder vai ter uma revanche certo? imediata uma trilogia com o Edwards certo? se o Edwards ganhar e o Camaro vencer você vai ter você vai fazer Belal versus Colby sabe? e Colby contra o Camaro de novo é uma coisa que não tem muito apelo você teria que torcer para o Belal ganhar do Colby que eu acho que é um jogo pior para ele de vencer a chance do Belal ganhar o Colby é menor do que o Kimaev ganhar o Colby sabe? então você tem ali uma construção em caso de vitória do Usman você já tem um próximo contender que vai ser o Kimaev por exemplo contra o Colby Covington porque se o Colby vence eu acho que o UFC vai ter um pouco mais de má vontade para construir novamente essa luta contra o Camaro Osman vamos falar a verdade cara eu não quero ver Camaro e Colby de novo numa próxima rodada vocês querem ver? mas e se o Colby vence o Hanset? o que faz com ele? não aí fica incontestável aí espera aí sim você faz mas aí você constrói uma narrativa lá e tudo e tal mas a chance dele é tá uma sinuca de bico essa categoria é uma sinuca de bico é uma sinuca de bico e o Belal Mohamed que tá ali na cara do gol pô ninguém quer ver ele a verdade é essa ou você pode fazer Kimaev, Belal e Durinho e Colby porra mas imagina o Kimaev perde para o Belal cara que ducha de água fria porra mas olha o tamanho olha o tamanho que o Belal sai depois dessa luta sai gigante sai gigante pô não é? você constrói porra por que não? será? será que? tem uns caras que não tipo o Leon Edwards ganhou do Nate Diaz ele saiu gigante difícil né? tem gente que é encardida de carisma não é mas é diferente de hoje em 2022 21, 22 você ganhar do Dias e você ganhar do Kimaev tem pesos diferentes né bicho é agora eu quero perguntar uma coisa para vocês vamos lá imaginando assim em meados de 2023 vocês ficariam chocados se Belal Mohamed fosse campeão até 77 quilos? sim ficaria chocado se ele teria que ganhar do Kamaru Usman e aí pô eu não sei sabe o que ele vai fazer pô movimentação lateral jab e queda com o Kamaru Usman não sei se esse comba aí vai resolver não viu velho peraí peraí ele vai fazer isso com o Kamaru com o Kimaev com o Kobe com o Durin é parece que não funciona nem com o Leon Edwards que é bom de queda também entendeu? é Belal Mohamed não tá tá com cara de teto tá com cara de teto o que você tá dizendo é que o Belal bateu no teto mas o que já é uma grande vamos reconhecer que já é um grande feito dependendo da altura do teto se a gente vai falando do Chevette nem tanto mas se a gente vai falando do apartamento e de repente é um bom caminho pro Durin voltar né se ele vence o Belal Mohamed e aí não tem ninguém no máximo ele teria que fazer uma luta com o Sean Brady da vida e tal mas com duas vitórias ele pode estar de novo ali no topo a categoria tá eu tenho um ponto né o Durin matou no peito o Kimaev então assim apesar dele vir de derrota perdeu pro décimo primeiro do ranking e perdeu por pouco né perdeu por pouco mas ele tá com moral entendeu se você for olhar de forma fria né perdeu pro décimo primeiro porque é absurdo não mas foi o Kimaev ele foi o único que matou no peito ali o cara no topo então sem dúvida ele tá com muita moral com o Dana White e ele vai escolher a luta que ele quer fazer e o Durin é um cara que disseca o ranking ali acompanha tudo ele sabe bem como as peças são colocadas é um cara experiente então ele vai pinçar cara ele vai pinçar ali uma luta pra ele o Durin podia já tá no Twitter falando vem cá ô querido Belal você desafiou todo mundo mas não falou o meu nome por quê? tem algum problema comigo né e tem uma narrativa né e a narrativa aí ele era a córner do Luke ele era a córner do Luke né entendeu? agora a gente tem que botar um ponto aqui na galera eu até mandei uma mensagem pro Vicente hoje de manhã né porque eu tenho uma certa relação bacana com ele com o Durin não é uma relação de amizade numa boa sem pederastia não sem pederastia a gente não sabe se ele lutou com algum tipo de lesão grave também pra não se soltar daquele jeito né o André o André assutiu do jeito que ele é falou fala aí Vicente tava fodido? me fala aí me conta aí qual foi? qual foi? tem um detalhe também que vai ter um UFC eu acho que em meados de julho que vai ser na ABC Carrano que é Network Television né é TV aberta né aham nos Estados Unidos e é exatamente o main event que o Dana White quer fazer a Hansel Kimmere e o Kobe Covington você vê que não é só um arranjo simples é uma luta muito aguardada esse ano uma das mais aguardadas pra esse ano talvez atrás só do retorno do McGregor né pro grande público então existe toda uma expectativa de Covington e Hansel Kimmere estarem televisão aberta nos Estados Unidos os dois vão receber muito mais por isso claro mas vamos aguardar André você que é um cara que não foge da raia ao contrário de Lucas Carrano imaginando que até setembro de 2023 a gente tenha mais três rodadas três defesas de cinturão quem será o campeão dos meio médios em setembro de 2023 caraca mais três defesas mais três defesas é imaginando que por exemplo o Usman dê pra lutar com o Leon Edwards com o vencedor de Hansa Ticovington e com o Belal por exemplo quem será o campeão pode ser o Leon Edwards pode ser o qualquer outro porra é difícil porque o cara acabou de entrar em cirurgia né o Camaro e considere que Camaro Usman não é mais um garotinho né de meia de três quartos mas daqui a um ano e meio eu sou eu sou Camaro ainda eu acho que ele que ele mantém mantém o cinturão sim olho nessa rapaziada que tá chegando aí estará com 36 anos e com o corpo todo talhado mantém? mole mantém 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 com certeza libido libido lá no alto abdômen sarado vascularizado poucos pelos poucos pelos com certeza vai tá pra mim vai continuar com o cinturão até setembro de 2023 conserto não vou dizer conserto tranquilidade de jeito nenhum mas sim falo sem medo eu não vou perguntar pro Carrano que ele acha que ele vai dizer que é o amiguinho dele do Brave né não 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 cara então eu tendo a dizer é Camaro Usman eu ia falar eu ia falar eu tendo a dizer Camaro Usman mas eu vou te falar uma coisa só pra deixar no ar aqui cara eu não sei não eu tô com uma impressão só impressão tá tô com a impressão de que essa luta com o Leo Edwards pode acontecer um daqueles alinhamentos planetários tipo Juliana Penh Amanda Nunes sabe essas coisas essas doideiras tipo que acontece bicho eu tô com uma pulguinha atrás da orelha com essa luta eu também tô Carrano por isso que eu fiz essa pergunta mas aí vai ter revanche gente vai ter revanche não então aí ele pode tomar um pau na revanche sem problema nenhum mas cara eu não sei porquê pode ser sabe é aquelas coisas não tem muita explicação mas eu tô pensando essa luta toda hora que me vem na cabeça eu fico assim tá com a cara de que o caos vai reinar mais uma vez não sei não o caos tá abriram a lata do caos né Carrano ultimamente a caixa de Pandora foi aberta então vamos lá se acontecer vamos fazer esse exercício aí se acontecer isso que vocês estão prevendo então a gente vai ter em setembro de 23 Edward vs. Kimaev Edward vs. Koube ou Edward vs. Belal pelo menos é o que o cenário se apresenta pra gente que o Duri ficou aí um passo atrás depois dessa derrota vocês concordam ou pode botar até o Durinho pode botar até o Durinho posso ser chato cara eu não acho eu não acho loucura da Zebra e o Edward vs. Wisman não numa luta em pé lembrando que a primeira luta o Wisman virou wrestler contra o Edward e conseguiu botar pra baixo se o Edward se fechar esse buraco eu acho que ele tem uma chance de vencer em pé até porque ele é maior do que o Wisman mas ainda numa outra rodada eles lutam de novo certo? é provavelmente ou não né se o Hansard Kimaev vence o Coventon meu camaradinha eu não sei se o o Wisman tem hype pra segurar o lobo que o lobo vai virar não pode ser que casem de cara Leon Edwards e Hansard Kimaev na mão grande e o Wisman espera nossa aí o João pega um Belal da vida aí no meio do caminho eu não sei cara eu não sei e assim a gente viu o Leon Edwards e Belal por um tempinho por um round pelo menos e não tava com cara de que o Belal sairia vivo dali não aquela detada no olho foi um salvou a vida do cara foi um milagre eu acho que pode dar um Leon Edwards aí hein não vão no que eu tô falando não mas cuidado mas aí você já tá projetando que Edwards contra Kimaev lá na frente o Edwards vence o Kimaev né aí eu não sei cara então mas aí mas aí daqui duas, três rodadas você tem que setembro de 23 você vai ter o campeão dessa luta agora do Edwards com o Camaru contra um desses outros aí você tem que saber você tem que estar com o resultado de Edwards e Kimaev dureza, dureza é difícil cara mas olha só se o Wisman perder pra qualquer um desses olha a gama de possibilidades que abre pra categoria né aí fica tudo novo desbloqueia né desbloqueia tudo né é sempre assim né quando alguém que tá muito dominante sai parece que abriu o mar de possibilidades né e tem outra outra possibilidade que a gente não tá considerando do Adesanya perder pra alguém e o Wisman subir sim essa também é uma possibilidade é o Adesanya vai que o Adesanya pega o Poitain depois do logo depois se o Poitain vence o Sean Strickland e o Adesanya vence o Kanonier a chance de ter Poitain e Adesanya é bem grande ou não vamos falar um português claro aqui o Adesanya venceu o Kanonier e o Poitain venceu o Strickland é assim é uma boa são boas bem provável bem provável bem provável então a gente pode ver já pra esse e o Adesanya e o Poitain são fominhas é capaz assim se isso acontecer essa combinação é capaz de eles lutarem já no final desse ano é a gente tem que olhar pra categoria de cima é verdade é verdade é um ponto aqui vocês não querem olhar um pouquinho do meio pra baixo da tabela ali pra gente falar um pouquinho dos caras que estão chegando não quem que você acha quem que você acha que vem pra pra arrebentar ó eu acho que alguns pontos a gente tem que falar vou começar lá de baixo eu vou começar na verdade de fora do ranking que é o Michel Pereira que vai enfrentar o Santiago Ponzinib agora dia 21 de maio já né e vão concorrer aí o prêmio de latino mais carismático viável da atualidade né quem vencer vai dar esse passo importante aí pra dentro do ranking né então são dois caras ali eu tô mais com a frescura do Michel Pereira né não é frescura frescura não no sentido frescor frescura obrigado com o frescura do Michel Pereira né contra o Ponzinib você tem o Rakimonovi que pega ali o Neil Magne eu acho que o Rakimonovi é um cara que escolheu a luta muito bem casaram muito bem contra o Magne e se o Rakimonovi sapecar o Neil Magne olha irmão espera que vai botar ele lá pra aí vai Vicente Luque a próxima luta é Vicente Luque tá com cara mesmo é e cara você tem o Sean Brady ali que é um moleque bom pouco falado pouco lembrado mas pô remember the name Sean Brady é um moleque que tem 15 vitórias se não me engano agora não tô falando de cabeça aqui de chute isso 15 né então é mais um cara que tá ali comendo pelas beiradas e que vai chegar eu acho que essa nova safra aí desses desses 4 ou 5 que eu citei cara são nomes que vão daqui a pouquinho tá trocando de guarda com a galera do top imagina o top 7 dessa categoria Kamaru Usman Kobe Covington Leon Edwards Hansel Kimaevi Gilbert Bunt Vicente Luque Rakimonov e Belal Mohamed eu acho que o Sean Brady e o Rakimonov vão estar no top 10 assim talvez até mais pra cima um deles nessa janela que você colocou tipo setembro do ano que vem é assim vão estar lá em cima sabe não tem como cara é uma seleção talvez talvez seria o melhor top 8 do UFC peso por peso e digo mais tá desses nomes alguns vão cair então eu acho que Stephen Thompson Kai Geoff Neal Jing Liang Kiesa Masvidal Masvidal e vou além tá dependendo da próxima luta e o resultado do Vicente e do Durinho pode ter uma troca de guarda também um dos dois que tá pulando fora desse top pra chegada do Michel do Rakimonov e do Brady e tem outro que tá comendo pelas beiradas aí que é o Portuga meu xará né o André que venceu o sábado também que porra moleque bom pra fazer aliás valorizou bastante a vitória do Michel Pereno né é pois é tá um pouquinho mais pra trás mas é um que logo logo com a luta certa vai tá figurando entre os 15 aí também Beleza vamos embalar esse podcast esse podcast tá miguelado? tá miguelado a gente gravou aqui na conta do chá gravou na conta do chá que eu tô de mudança e tá difícil essa semana vai ser complicada os trabalhos aqui não sei se falando mas vamos fazer o melhor né cara então é o seguinte você de mudança Carrano de ressaca e eu sem dormir tá maravilhoso eita que delícia então é vamos embalar aqui antes que alguém tenha um chamado de força maior meu querido Carrano um grande abraço pra você acompanhaste os dois eventos né o Bellator e o UFC no último Bellator menos né porque tinha você eu defini nosso tipo você também não assiste né tá certo temos o abraço da cobrinha? temos sim o pessoal pediu muito abraço da cobrinha pro Caio Borralho que quase colocou tudo a perder na luta contra o Gadi Omar Gadiyev né que foi o russo que tava invicto e foi derrotado mas o Caio vinha fazendo uma luta excelente até então estreou com bastante pressão né pô ficou o MN20 e tal e pô custou a estrear no UFC também tipo dá tremenda duas passagens no Contender Series problema com visto uma vez e assim e não teve consequência direta apesar do problema todo ali da situação então acho injusto fazer isso por isso o abraço da cobrinha vai para Corey Anderson ele que honrou o seu ex-apelido trocou de apelido né não é mais o é a besta de 27 24x7 pestando 25x8 né que era o apelido dele e ele realmente pestou horrivelmente porque pô tava matando o Vadim Nenkov e assim cinturão na mão cinturão na mão 5 milhas no bolso ali pá tacou fogo em tudo né jogou cagou totalmente se danou meteu o Zidane ali né cara não dá né e aí pô é o famoso na hora de se consagrar complicou tudo driblou o time fez igual o atacando a portuguesa esse final de semana driblou o time inteiro chutou pra fora não dá pra pra justificar então fica aqui o abraço da cobrinha pro Corey Anderson que agora vai ter que passar o risco de novo a gente não sabe não né o Nenkov pode vir pô muito melhor pode ter aprendido com essa dificuldade toda que passou e aí o Corey Anderson se fuder ainda mais por conta desse erro bobo bobo não dá pra dizer que não foi bestado André um grande abraço pra você quero saber também se tem o abraço do Pachequinho o abraço do membro e abraço do Pachequinho tem que ser pro Patrício né ou tô errado vai ser pro Patrício mas não o Patrício Pitbull vai ser pra um Patrício pro André Fialho de Portugal brincadeira tem coisa aí encarrando foi só pra pegar a piada eu quero a CPI pra investigar o André só pra pegar a piada do Patrício então já que você trocou a ordem do meu quadro aqui enfim vai com certeza não teria pra outro vai pro Patrício Pitbull pela vitória dele sobre o AJ McKee e assim não tem como o maior lutador da história do Bellator o Patrício Pitbull então monstro chegou lá e lutou que nem um robô né cara fez tudo perfeito ali pragmático tirou onda o Pitbull e já falou pro AJ se quiser lutar de novo é na de baixo é na 66 se quiser bate o peso cai dentro que eu te meto a porrada é meu né campeão corre atrás de você corre atrás de você foda-se corta peso e morre cortando peso porque eu te enfrento acho que foi uma belíssima postura do Pitbull e um abraço pra nossa audiência vai pro Diego Gaspar tá sempre ligado aqui na nas nossas resenhas né tanto nos vídeos de vocês quanto aqui no nosso podcast né o cara que pô estudante de bateria gosta de levar um som ali na batera anda de skate pô muito legal então um abraço aí pro Diego Gaspar e dizer que infelizmente não estarei com os amigos e amigas no ar na próxima semana que fui escalado pra próxima etapa lá de Margaret River na Austrália no surf então tô agarrado no surf fim de semana que vem mas estarei acompanhando as resenhas do sexto round com certeza beijo pra todo mundo maravilha pessoal grande abraço pra vocês sempre lembrando vocês podem escutar no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify a gente volta semana que vem tchau tchau e it's all over E aí